Vai chegando Kimeramon, vai entrando Redenção, Falcatrua vai para o boxe, vai Verão no boxe 1, Redabana no 2, Ferraro e Negra no 3, Kimeramon no 4, no boxe 5 larga a Redenção, Olímpico e Júlia no meia, no boxe 7 Falcatrua e Collier no 8, Renan e Asmão lá por fora. Tudo prontinho, para o larga do páreo de número 8. Atenção, partida para o oitavo páreo do programa, Redenção já lá pelo lado de fora, vai carregando, vai dominando a carreira, Ferraro e Negra briga com Redabana, na segunda, Ferraro e Negra corre no terceiro lugar, na quarta colocação aparece Renan e Asmão, Falcatrua vai em quinto, e Collier lá pelo lado de fora corre em sexto, Olímpico e Júlia, depois aparece a Kimeramon, último vai Verão, primeira parte da curva, Redenção é a ponteira, Renan e Asmão tomam a segunda, Redabana em terceiro, em quarto, Ferraro e Negra, Falcatrua em quinto, e Collier lá pelo lado de fora em sexto, em sétimo, Olímpico e Júlia, Kimeramon oitavo, último vai Verão, segunda parte da curva, Redenção, Renan e Asmão, Redabana, Ferraro e Negra, Falcatrua e Collier, Kimeramon, Olímpico e Júlia, vai Verão, contornam a curva de checada, e já entram pela rádio final, Redenção é a ponteira, trazendo Renan e Asmão no segundo lugar, e Collier, cruzar os 400, Renan e Asmão vai em terceiro, Ferraro e Negra vai logo depois, e Collier vem pelo lado de fora, cruzar os 300, Ferraro e Negra vai carregando sobre Redenção, se jogou para dentro, e Collier e Kimeramon vão brigar por quarto e terceiro os lugares, vão passando pelos 150, na ponta está a Redenção, Falcatrua forçou, tomou o segundo lugar, aí Collier vai em terceiro, Redenção, Falcatrua e Collier, que Kimeramon cruzam a faixa final.